Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Muito obrigada a todo mundo que me ajudou na campanha. Ei, quero dizer que estou muito grata a todo mundo. Eu já fiz a cirurgia, já estou em casa e eu me recupero. Graças a Deus foi um sucesso. E a cirurgia? Não, vamos fazer a virada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL